Olá mamães, eu sou a Fátima Nascimento do site Nascimento Humanizado. Hoje estou aqui para trazer para vocês uma dica importante de como manter a boa produção do leite, para que vocês possam ter leite em quantidade adequada para o bebê. Então eu vou explicar novamente aqui utilizando a mama para que vocês entendam. Primeiro, toda vez que o bebê mamar, após cada amamentação, vocês devem ordenhar e esvaziar as mamas, retirar o excesso do leite que ficou, porque assim na próxima mamada a mama vai encher de leite novamente, porque se ficar o leite anterior, ocupa espaço e pode até empedrar. Então o que vocês vão fazer é ordenhar a mama para manter sempre uma boa produção de leite. A livre demanda para o neném mamar a hora que ele quiser, é importante. E outra coisa também, que é fundamental, se hidratar adequadamente. Ela deve beber muita água, muitos líquidos, de preferência sucos de frutas, água, frutas, sucos naturais. Muito líquido, ter uma boa alimentação variada, isso é fundamental. Relaxar, porque a adrenalina, se ela ficar tensa, a adrenalina bloqueia a osteocina, o leite não vai ser adequadamente. Então ela tem que relaxar na hora de dar a sua mama para o bebê, num ambiente sossegado, tranquilo. Isso é fundamental, o amor, o carinho, a livre demanda para o bebê, mamar a hora que ele quiser. Boa alimentação, esvaziar as mamas, sempre um local tranquilo. Isso é fundamental para a boa produção do leite. Então essa é a dica de hoje para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.